Nos meus tempos livres, tenho como hobby a agricultura. Será verdade? Será mentira? Nelson Rosado, agricultor? Aprendiz de agricultor, sim, é verdade. É verdade! Conta-me tudo! Não, isto começou com a minha paixão pelo Alentejo, onde tenho uma casa e tenho lá muita terra para me entreter. E efetivamente, esse foi realmente o grande objetivo, era ter um contacto muito direto com a terra. Muito bem, como vê, era verdade. E o Nelson é agricultor.